Hello guys, how are you? Fine? Are you washing your hands? Nice! Bem pessoal, hoje vamos falar sobre o Present Progressive. O que vem a ser o Present Progressive? É um tempo verbal indicando que a ação está acontecendo exatamente no momento que você está falando. O que eu preciso ter na frase para construir esse tempo verbal? Eu preciso ter um sujeito, verbo to be, que vocês já conhecem, am, are, is, e eu preciso que o verbo principal da frase venha terminando em ing. Então vamos lá, se eu tiver um sujeito, se eu tiver o verbo to be na frase, e o verbo principal terminando com ing, eu tenho o Present Progressive. Aqui nesse quadro eu tenho três exemplos de frases nesse tempo verbal. Vamos ao exemplo número um. The boys are playing soccer at the moment. Exemplo dois. My sister is washing her hands now. Exemplo três. Observem que nas três frases eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be, e eu tenho o verbo principal terminando com ing. Sendo assim, eu tenho o Present Progressive. Agora, para vocês exercitarem o que a Tia Andressa acabou de falar, abram a worksheet número 21 e façam, por favor, os exercícios A e B. Obrigada.